E vamos para mais uma notícia do canal fofocando de tudo Larissa fala mal de Lucas e chama ele de influenciável Islo defende Lucas porque ele jogou algo em Natalya naquele jogo, jogo da discórdia Em uma conversa com Bruna e Larissa, Eslovenia defendeu Lucas, seu namorado Por ter mirado em Natalya no último jogo da discórdia Natalya e Lucas eram amigos e Natalya foi a mais atacada na dinâmica Larissa criticou Lucas e citou o jogo da discórdia Em que ele foi um dos que virou o balde de água sujo em Natalya Já é notável que ele é influenciável, que não tem opinião própria A partir do momento em que ele botou Natalya, que é amiga dele, em uma cadeira em pleno ao vivo Ele é influenciável sim A Eslovenia rebateu e disse, não, eu vou defender Eu acho que ele fez o que estava no coração Até repreendi, porque pra mim um amigo não faria aquilo naquele momento Mas ele agiu com o coração Foi muito coerente, ele tinha falado isso com ela antes Então foi coerente, mas a situação não foi legal Eu não faria isso, mas cada um age de uma forma Não acho que ele foi influenciado Pelo contrário, acho que ele teve muita coragem em fazer o que ele fez Deu muito a cara tapa, porque poderia ser um ato de covarde Mas ele foi, Lowe, ele poderia ter feito isso depois Disse Larissa Pra mim, a partir do momento que ele fez aquilo Ele se tornou uma pessoa influenciável Disse Larissa E Lowe continuou defendendo e disse Acho que não Acho que pelo contrário Mas eu concordo Que foi completamente errado Até falei pra ele Acho foda O que tu fez Mas achei um ato de coragem Porque ele não foi influenciável ao ponto de Seguir o que estava sentindo Eu achei que ele teve medo De se comprometer com as pessoas Foi todo mundo na Natália Ele sabe que a Natália não votaria nele Então Ele foi nela Disse Bruna Larissa concordou E falou Ele achou mais cômodo ir na amiga Que estava com ele Desde o início Com várias opções Eu achei desnecessário Mas não achei covarde De ser Lowe E Larissa ali Continua falando Eu achei covarde Mas e aí gente O que você acha Nesse lado aí Você está do lado de quem? Do lado de Lowe De Lucas? Ou do lado de Larissa? Né Mas Bruna Deixa a opinião de vocês no comentário Até a próxima notícia Tchau Essa foi mais uma notícia Do canal Fofocando de tudo E aí gente O que vocês acharam Dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like Que ativa o sininho Para não perder Nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro De todas as notícias Dos famosos E até a próxima Tchau